Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá frio aí na região de vocês? Aqui tá friozinho. Acho que amanheceu 11 graus. Temperatura de celular, né? Não sei exatamente qual a temperatura que amanheceu. Mas, o vídeo de hoje é sobre esse carinha aqui, de novo, né? Vai fechar a semana com um vídeo sobre laser. Na segunda a gente fez sobre alinhamento, na quarta, sobre a posição da lente. E hoje a gente vai falar sobre um outro detalhe que pouca gente fala. E também responder ao comentário de um inscrito, que eu não me recordo o nome. Mas vamos responder a ele. Se ele estiver assistindo a ele, pode dar uma... Já pode falar também. Ah, fui eu que perguntei sobre isso. Fui eu que sugeri falar sobre isso. Que é sobre lente concava e convexa. Mas o primeiro assunto, antes da gente ir para a lente, vamos falar sobre um assunto de limpeza. Que eu comentei bastante sobre a limpeza de lente, de espelho. E tem um detalhe que pouca gente faz a limpeza. Que eu vou mostrar agora para vocês. Ah, pessoal. Já que vamos falar então de lente. Na descrição do vídeo aí, tem um link. Se alguém quiser adquirir lente. Que tenha tempo, né? Porque demora uns 10, 15 dias para chegar. Para ter uma... Porque quem tem uma, não tem nenhuma, né? Então, se quiser adquirir uma lente aí para deixar de reserva. Vou deixar na descrição do vídeo aí, também um link. Para você adquirir essa lente aí, lá fora. Para os rapazinhos lá puxados. Tá bom? Então, todo mundo sabe que aqui tem um espelho. Aqui embaixo tem uma lente. Lá, aqui, tem um espelho. Aqui atrás, tem um outro espelho. Que eu vou mostrar. Vou abrir aqui e mostrar para vocês. Opa. Uma mão só. Aqui tem um outro espelho. E são esses pontos que a gente faz a limpeza. Certo? Porém, existe um outro espelho também. Uma outra lente. Que ninguém dá bola. Vamos usar esse termo aí para essa lente. E essa lente, esse outro espelho. Tem que ser limpo também. Porque senão, acaba acumulando resíduo de sujeira. Que é... Resíduo de sujeira, não, né? É, também. Que acaba acumulando resíduo, pó. Que é... Essa lente aqui, ó. Aqui dentro, aqui nessa saída aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó. Cadê meu dedo? Ali, ó. Aqui. Dentro tem uma lente também. E essa lente a gente deve limpar também com álcool isopropílico. Como você limpa as outras. Como a gente limpa os outros espelhos também, tá? Então, a gente vai fazer a limpeza hoje. Nesse vídeo. É... Dessa lente. No nosso caso aqui, a gente tem dois tubos. Então, vamos fazer... Essa limpeza aí. Aguenta aí. Pra fazer essa limpeza, pessoal. Então, a gente vai precisar do álcool isopropílico. Aqui a gente usa... Compra de um litro, né? Compra no mercado livre. Aí tem gente que vende isso. É... Álcool isopropílico. Cotonete. Talvez utilize um... Um... Algodão. Mas o algodão acho que não vai utilizar. Então, basicamente, o que você vai fazer? Pegar... O álcool isopropílico. Molhar o cotonete no álcool. Vai ter que dobrar aqui, ó. Vai ter que dobrar o cotonete. Porque senão, não consegue colocar aqui. Você dobra ele. Molha ele. E limpa lá. Então, aqui. Já molhei o cotonete. Tá molhado com álcool. Pode ver na minha mão aqui. Cadê a minha mão? Ó. Passar o dedo ali, ó. Ó. Tá molhado. Então, eu vou fazer a limpeza com o álcool isopropílico. É... Dessa lente aqui. Provavelmente, vai estar limpa. Porque eu limpei... Ela agora é recente. Mas lembrei pra fazer o vídeo pra vocês, tá? Então, ó. Vou limpar aqui. Pra eu falar que provavelmente tá limpo. Sai tudo sujo, né? Vamos ver. Limpar bem como se estivesse limpando o espelho. Uma lente normal, tá? É uma lente que tem aqui. Então, você tem que limpar ela. Ó. Tá limpo. De fato, tá limpo. Mas... É... Então, se limpa com o lado... Molhado do cotonete. Agora, pega o lado seco e seca. Simples assim. Isso você faz... Nos dois lados. Né? Porque senão, acontece de ter sujeira. Aqui, sujidade. Alguma sujidade. E acaba... Com isso, acaba... Não... É... Acaba por você não ter foco no laser e fica ruim e tal. Aquela coisa toda. Então, tem que ser feito esse procedimento também. Porque senão, acaba... É... Limpando tudo. O outro alinhando. E aí, às vezes, você... Não tem um corte legal da máquina laser. Dito isso, pessoal. Temos, então, aqui... A nossa lente. Tá? Aqui. E alguém perguntou lá no... No canal, nos comentários... Sobre lente côncava e convexa. Eu vou fazer um desenho aqui no meu caderno. Pra falar o que que é a posição da lente na máquina CO2. Então, tá aqui o nosso tubo. Conforme vocês estão vendo ali, o nosso... O lugar onde vai a lente. E... Côncava. Lente côncava. Aqui, ó. O côncavo. O espectador tá aqui. O rapazinho bonitinho tá aqui, ó. O rapazinho tá aqui. Olha que lindo que ele é, ó. Um olho só. Duas pernas e dois braços. E ele está olhando pra cá, ó. Então, ele tá olhando aqui. A lente, nesse formato aqui... Ele é côncavo. Tá? Então... Aí, ele tem uma outra lente aqui do lado. Tá? Que ela está dessa forma aqui, ó. Virada assim. Seria exatamente a mesma lente. Só que virada ao contrário. E ele tá olhando pra cá, agora. Então, essa lente aqui... É convexa. Convexa. Côncava. Tá? Então, olhando... Se você olhar... Vamos pegar o exemplo de uma bacia. Se você olhar dentro da bacia... É o côncavo. Se você olhar por fora da bacia... É convexa. Certo? E a lente no laser... Ela funciona... Ela funciona... Da maneira... Convexa... Convexa... Com relação... Convexa... Com relação ao feixe laser. Tá? Então, aqui, ó. Ela está... Dessa forma aqui... Dentro do laser. Lembrando que o feixe laser... Tá vindo aqui. Tá? Então, ela é convexa... Perante o feixe laser. Então, o laser está vindo aqui... Né? E... Esse é o sentido do laser. Então, ela tem que ficar... No nosso linguajar... Aí, virada para cima. Tá? E não virada para baixo. Então... Aqui está correto. Vamos colocar um Vzinho aqui. Vamos fazer um do lado aqui. Você vai montar na tua máquina lá... E você acaba montando dessa forma aqui. No formato de bacia. Então, aqui está... Errado. Tá? O feixe está vindo aqui. Da mesma forma. E você... Montou assim. Eu, antes de trabalhar com máquina laser... Pensava que deveria ser dessa forma. Tá? Mas não é. Tem que ser dessa forma aqui... A fixação... Da... Lente... Na cabeça de corte aqui. Tá? Espero que tenha... Ficado legal. Diga. Dá para usar... Em alguma aplicação... A lente invertida? Existem relatos... Que eu não... Nunca testei... É... De que... Se você for fazer gravação... Você pode usar a lente dessa forma aqui. Eu não testei. Até gostaria que vocês testassem... Na máquina de vocês aí... E dissessem... Se melhora... A parte de gravação... Dessa forma aqui, ó. Tá? Deixe nos comentários... Eu testei... E de fato... Melhora... Ou... Testei... E não funciona... Não resolve nada... Ou... Não testei... Porque não me deu vontade... E você não me manda... Qualquer coisa... Que você quiser comentar aí... Tá valendo... Tá? Lembre-se sempre do guarda-chuva... Tá? Quando for montar a lente... No... Na tua máquina... Lembre-se do guarda-chuva... Ninguém usa o guarda-chuva virado... Porque senão... Viraria um reservatório, né? E não é isso... Não é essa a ideia... Tá? E aí? Curtiram o vídeo? Teve alguma informação pra vocês? De... Que vocês não sabiam? Se eu falei qualquer coisa que... Vocês não sabiam ainda... Deixe nos comentários aí... Já aproveita e se inscreve no canal... Porque... Tem muita gente... Mais muita gente assistindo... Eu não lembro do número... Até posso pesquisar... Assistindo os vídeos... E não... Que não é inscrito no canal... Então... A maior parte na verdade... Não é inscrito no canal... Se puder se inscrever no canal aí... Ajuda bastante a gente... Tendo em vista que é um conteúdo... Gratuito... Que eu não cobro nada pra... Pra fazer os vídeos... Então... Se puder... Essa é a forma que ajuda a gente aí... Tá bom? Um abraço... E até o próximo vídeo...